Olá, sou carasas e voltei mais uma vez! Dessa vez a resenha de shampoo e condicionador que eu usei esse mês todo, né? Porque a gente usa e vem aqui contar para vocês. E esse mês eu me joguei com tudo nesse TNT Bomba da Embeleze. Eu recebi esse shampoo, o shampoo, no EBSA ano passado, junto com a máscara da Evelyn, que eu ainda não usei. Vou ter resenha para vocês também. E eu, no Guarabara, aqui no Rio, no final de ano aniversário, eles botaram condicionador por R$3,00, aí eu tive que ir lá comprar para usar a duplinha, né? Porque eu amo usar a duplinha, assim, shampoo e condicionador igualzinho. Aí eu comprei e comecei a usar agora. Depois de 500 produtos de crescimento, eu falei assim, vou pegar, tipo, uma hidratação bacaninha para usar. Esse TNT Bomba, ele é promédio de saudade e brilho, maciante para bombar, tombar. Eu já lendo bombar, né? Tombar. E ele tem leite de amêndoas e proteínas do trigo. Gente, o shampoo limpa muito bem. Ele é cremoso. A linha não é liberada. Já deixei isso bem claro. A linha não é liberada. O shampoo é bem cremoso. Faz uma limpeza super bacana no cabelo. Normalmente eu uso duas vezes, porque eu, né, eu vou para a academia, malho. E, tipo, tanto o uso diário, quanto o uso intercalado. Eu tenho molhado três vezes na semana, então eu tenho lavado a cabeça só três vezes. Como o tempo está bem, tranquilo, eu não estou precisando lavar todo dia. Mas, às vezes, acontece de eu molhar, tipo, terça e quarta. Aí eu lavo todo dia e ele não pesa. Não pesa real. Não deixa raiz oleosa nem nada. O condicionador dele, que eu tenho uma ressalva. Ele é muito bom. Ajuda muito a desembaraçar o cabelo no banho. Mas ele podia ser um pouquinho mais hidratante. Eu achei ele, tipo, um condicionador normal. Assim, é uma linha bacana, mas a mesma coisa, tipo, nunca faz. Porque ela... Tipo, mudou a vida dos meus cabelos. Não. É uma linha que é para uma lavagem diária, para um tratamento diário, tipo... Ele vai deixar seu cabelo super ok em dia, com a hidratação em dia. Mas, assim, se você esperar, tipo, aquela revolta do sol, essa é uma linha que não tem. Eu até conversei com uma amiga, que ela usou também essa linha. E ela falou, Ju, eu gostei, tipo, eu acho que nem resenharia por motivos que... Uma linha, ok. Aí eu falei assim, amiga, mas eu acho legal, bacana também trazer isso no blog, né? Então, acho que eu usei. Então, eu gosto de compartilhar tudo que eu uso para fazer com vocês. Então, é isso. Então, o que eu faço? Eu uso o finalizador. Eu acho que quando eu lavo só com eles, eu sinto que o meu cabelo precisa um pouquinho mais de hidratação. Então, eu tenho usado o finalizador com eles. Eu uso o da Canetron. O da Canetron. Outra resenha, gente. Eu usei a Masterol amarelinho, depois do dele. Aí, o meu cabelo fica 100%. Então, eu uso... Eu sinto que o meu cabelo precisa do finalizador quando eu uso essa linha. Mas é uma linha muito boa. Tipo, se você quer uma linha intermediária para usar dentro do seu cronograma, essas coisas assim. Eu super indico essa linha da TNT. Realmente, tipo... Ela é ótima para isso. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu agora vou descansar. Tirar a make e tudo. Então, é isso. Me sigam nas redes sociais. Cliquem em gostei. Compartilhem o vídeo. A resuminha completa também vai estar no blog para vocês. Então, é isso. Um milhão de beijos e sucarados. Eu vou mais em volta. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.